Mas por que, Lucas? Por que é tão interessante começar no ramo da energia solar? Por que começar no ramo da energia solar? Por que você está nesse segmento? Então, por que você está atuando nesse segmento? Por causa desses dois pilares aqui que eu vou te mostrar. O primeiro pilar é uma coisa chamada inflação energética. Energia elétrica, pessoal, é uma necessidade básica do ser humano, tá? Então é algo básico. Só que existe uma coisa chamada inflação energética. É o quanto a energia elétrica fica mais cara ao longo dos anos, beleza? Então é natural, cada ano vai passando, você vai pagando mais caro pela energia elétrica. A energia solar, ela é basicamente uma forma de reduzir essa inflação energética, fazendo com que você tenha uma boa economia quando você instala um sistema de energia solar. Como a pessoa tem que pagar todo final do mês essa conta e essa conta vai ficando mais cara, isso dói demais no bolso, tá? Ou seja, isso dói demais. E é uma dor muito forte. Em contrapartida, existe um outro pilar aqui que faz com que a energia solar se torne interessante. Não sei se você já reparou, mas cara, o mundo está uma loucura, né? A cada ano surgem novas tecnologias, tecnologias que estão deslanchando, crescendo a cada ano. Agora a gente tem aí no ano em que o 2023 foi lançada a inteligência artificial, né? Ou seja, cara, é uma loucura que a gente está vivendo, não é mesmo? E uma tecnologia que está impulsionando o segmento da energia solar são os carros elétricos. Toda essa revolução que está acontecendo no segmento dos carros elétricos, ela está correlacionada com a energia solar fotovoltaica. Por que, Lucas? Porque é óbvio, a pessoa que compra o carro elétrico, automaticamente ela vai aumentar o consumo de energia elétrica dela e como ela vai consumir mais energia elétrica, e aí ela vai pagar cada vez mais caro pela energia, sem falar que vai ter a tal da inflação energética aqui no meio também. A pessoa, ela automaticamente começa a ter um novo problema para ela. Agora, ela consumia tantos X de kW de energia por mês. Agora, como ela tem um veículo elétrico que ela precisa carregar, ela vai consumir o dobro, muito mais energia elétrica ao longo do mês, tá? E ela vai pagar muito mais caro por essa energia. E aí, para ela, fica muito mais viável instalar um sistema de energia solar específico para carregar o carro elétrico dela. Simples assim. O potencial da energia solar no Brasil. Será mesmo que a energia solar no Brasil está saturada? Apesar, né, ou seja, de ser um tipo de produto ainda de alto ticket, que ainda não atingiu a maioria das pessoas, a tendência nos próximos anos é os materiais, os painéis solares, né, os inversores ficarem cada vez mais baratos. E aí, hoje, né, com os financiamentos, né, ou seja, vamos dizer que isso está fazendo com que a energia solar fique cada vez mais acessível para a maioria das pessoas. Mas falando de dados, se você observar aqui, nós temos no Brasil cerca de 90 milhões, não, é, 90 milhões de domicílios. Esse foi um dado de 2022. Se você quiser ter esses dados, eu vou deixar aqui embaixo, eu vou dar um jeito de deixar esses dados aqui, é o dado da Agência Nacional de Energia Solar, né, que é chamada Agência da ABSOLAR, Agência Nacional Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que é a ABSOLAR. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso a esses dados. Aqui mostra que 90 milhões de domicílios, né, nós temos no Brasil, e que apenas 1,7 milhões de pessoas instalaram sistemas de energia solar em seus telhados, tá? Ou seja, se a gente fazer um cálculo de porcentagem, dá quase 2% de sistemas instalados em telhados. O que que isso significa, Lucas? Significa aqui, ó, em... Eu coloquei aqui em cor, né? Significa que essa parte amarela é a parte de que instalou o sistema de energia solar. Essa parte em azul aqui representa o mar azul de oportunidades. Cerca de 88 milhões de domicílios ainda não instalaram o sistema de energia solar. Isso é um tapa na cara daquele cara que fala que a energia solar está saturada no Brasil. Tem muita oportunidade no segmento ainda. Que nada adianta, né, meu amigo? Você saber de toda essa informação aqui se você não tem acesso às informações certas, se você não tem acesso ao conhecimento especializado, com as pessoas certas. Porque senão você vai, simplesmente, ser só mais uma pessoa diante de uma grande oportunidade. Só que se você não souber aproveitar essa oportunidade, você não vai conseguir absorver essa oportunidade porque você não tem conhecimento. Lembra que eu te falei? A educação é a base de tudo. E o meu compromisso aqui é te guiar em trazer essa informação guiada para que você possa aproveitar essa oportunidade que eu estou te mostrando. A primeira coisa que você precisa aprender e entender de uma forma esquemática aqui que eu coloquei é que você precisa dominar, conhecer o VPI. É uma sigla que eu criei que significa abreviação de vendas, projetos e instalação. Todo negócio de energia solar fotovoltaica hoje, ele se baseia nesses três pilares. Vendas, projetos e instalação. Beleza? Que é o famoso, eu chamo isso de VPI. Isso aqui é um trecho de uma aula que eu deixei reservado lá dentro do nosso treinamento O Aprendiz do Sol. Criado exclusivamente para você que quer iniciar o segmento da energia solar. Então, se você está aí em busca de uma nova profissão, de uma nova carreira, tentando encontrar um negócio que você possa montar um negócio realmente promissor e lucrativo, o segmento da energia solar é o caminho. Então, eu resolvi organizar tudo isso dentro de um treinamento gratuito que eu chamei de O Aprendiz do Sol, onde você vai ter acesso ao que você precisa para iniciar e conseguir dar os seus primeiros passos no segmento da energia solar da forma certa. Dá para você errar menos e cometer menos erros e conseguir, assim, se destacar no segmento da energia solar fotocontánea. Então, o link para você se inscrever nesse treinamento está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e se inscreve. Falou! Tchau! Tchau!